Hoje é um dia de dizer que, 53 anos depois, é necessário repetir Stonewall, aquela batalha que marcou a história da luta de classes no mundo, mas que também, principalmente, marcou o signo do que há resistência e enfrentamento da população LGBTQIA+, contra todas as formas de violência, de repressão, de cerceamento das liberdades, das individualidades e do direito de ser e do direito de amar, que hoje, no Brasil, é uma luta e uma resistência que se faz muito necessária, porque não só somos o país que mais mata a população LGBTQIA+, do mundo, não só estamos num país em que a população trans tem como expectativa de vida cerca de 25 anos de idade, não só vivemos numa sociedade, num mundo, em que somente em 2018, transexualidade deixou de ser considerada uma SID e, portanto, um transtorno ou uma doença, em 2018. Mas, principalmente, porque, nesse momento, nosso país é governado por um LGBTfóbico assumido, alguém que tem orgulho de ser preconceituoso, intolerante, violento e que perpetua todas as formas de violência contra as pessoas que só querem ser exatamente aquilo que elas são e que não suporta ver a alegria alheia, que, portanto, não somente autoriza que todas essas formas de violência existam na sociedade, como estimula e institucionaliza. É disso que se trata viver sob o governo Bolsonaro, em especial para a população LGBTQIA+. E, antes de me dirigir à tribuna, peguei algumas frases que foram proferidas nos últimos quatro anos, que simbolizam bastante do que se trata a visão de mundo desse sujeito. Primeiro, ele disse que ninguém gosta de homossexual, a gente suporta, fecha aspas. Abre aspas, sou homofóbico, sim, e com muito orgulho. Disse também que quem é LGBTQI deve ir para o inferno, que sejam como são, mas que no final da vida, no fim da vida, vão ter que pagar por isso. Uma outra frase que marcou bastante esses últimos anos foi preferida por outro sujeito, que agora, inclusive, está tendo as investigações e a punição que merece, que é o senhor Milton Ribeiro, que passou a mão no orçamento do MEC, que desviou aquilo que deveria ser destinado para a promoção da educação no Brasil, inclusive para uma educação que respeite, que ensine o respeito, ensine a tolerância, ensine a diversidade, mas que insinuou que algumas famílias são desajustadas porque teriam pessoas LGBTQIA+, que as compõem. Essas frases não são fatos isolados, não são somente frases, não são simbolismos. Elas representam uma política que está em curso no Brasil, na redução do orçamento, ou mesmo no desmonte da participação nos conselhos por parte das entidades LGBTQIA+, e também se traduz no aprofundamento da violência urbana contra essa população. Eu espero que, nos próximos anos, a gente possa reverter esse cenário, mas isso só vai ser possível através do enfrentamento da luta e da resistência, com o protagonismo da população LGBTQIA+, seja ocupando espaços como esse do parlamento, que precisam ser mais diversos, mais coloridos e mais representantes realmente da sociedade brasileira, mas principalmente através da organização e da construção de novos Stonewalls. E, esse ano, a gente tem o primeiro passo para superar esse cenário de violência LGBTfóbica e institucional, que é a derrota nas urnas do senhor Jair Bolsonaro. Nós lutamos muito para que ele pudesse sair do poder através de pedidos de impeachment, de diversas denúncias, de lutas sociais que nós fizemos. Mas, se aproxima outubro, vai ser o momento do Brasil colocar para fora esse sujeito violento, desprezível, que não suporta ver a alegria, o direito de ser e o direito de amar se expressando no nosso país. Então, viva a luta da população LGBTQIA+, fora Bolsonaro, que a gente possa superar esse cenário de exclusão do ambiente escolar, do mercado de trabalho, da política e esse cenário das diversas formas de violência, seja através da fome, do desemprego, da baixa escolaridade, da exploração sexual, do desrespeito às constituições diversas de família, às diferentes formas de existência e de amor que podem existir na sociedade. Obrigada.